Essas imagens mostram a força da explosão na região portuária de Beirute, que formou um gigantesco cogumelo no céu. Em seguida, o impacto é sentido pelos moradores em um momento de desespero. Quando a explosão ocorreu, os vidros e cortinas da sala caíram do lado direito do meu rosto. Corri para o corredor, mas a porta da cozinha caiu na minha mão e ouvi todos os vizinhos gritando e gemendo e as sirenes das ambulâncias. Não sabíamos o que estava acontecendo. Declarada cidade sinistrada pelo Conselho Superior de Defesa, a capital libanesa acordou em choque e enlutada. O presidente Michel Aon inspecionou nesta quarta-feira o local da explosão no porto de Beirute. Segundo as informações oficiais, a tragédia foi resultado da detonação de 2.750 toneladas de nitrato de amônia, mas muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. A substância é um sal branco e inodoro, usado na composição de certos tipos de fertilizantes na forma de grão. Também é usado na fabricação de explosivos e já causou vários acidentes industriais. Um novo relatório divulgado nesta quarta-feira pela Cruz Vermelha libanesa aponta que mais de 100 pessoas morreram e mais de 4 mil ficaram feridas. De acordo com o governo, de 250 mil a 300 mil pessoas estão desabrigadas. Até o momento, os danos são estimados em mais de 3 bilhões de dólares e atingem quase metade da cidade de Beirute.